faz as coisas que tu menos gostas de fazer o mais depressa possível para depois tu poderes fazer as coisas que tu mais gostas de fazer o tempo todo que tu quiseres e é isto e eu não estou à espera de ter um caminho no empreendedorismo mais fácil do que a minha vida foi porque a minha vida não foi da toa fácil e também eu acho que se não for desafiante também não me motiva se não for algo que teste os meus limites se não for algo que testa realmente aquilo que eu sou e aquilo que eu quero fazer não me motiva portanto este caminho no empreendedorismo esta jornada que eu tenho tido tem sido uma jornada inacreditável e já fiz aqui amigos para a vida completamente Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do One Million Podcast este podcast onde nós falamos de empreendedorismo empreendedores e pessoas que de alguma forma ousaram e ousam fazer diferente lutar pelos seus sonhos lutar pelas suas vidas hoje tenho comigo um amigo que a pandemia me deu, literalmente mas já lá vamos já vocês já vão conhecer a história do Tiago Campos e antes de avançarmos aquilo que eu vos peço e aquilo que o meu amigo Bernardo Guimarães vos pede todos os episódios é que ativem o sininho deixem o vosso like e certamente se esta história se este testemunho que o Tiago vos vai aqui deixar-vos impactar partilhem com os vossos amigos porque a nossa missão é esta é partilhar-me esta mensagem de que é possível empreender é possível as pessoas lutarem pelos seus sonhos e vamos falar disto tudo e antes de mais quero começar Tiago, primeiro por te agradecer por este convite e lançar-te já esta questão que eu começo todos os episódios com esta questão é quem é que é o Tiago Campos eu não sei se és Tiago Campos se és Marco Tiago Campos é pá já estamos a começar mal qual é o nome artístico qual é o nome artístico já estamos a começar mal é que mencionares o meu primeiro nome já estamos a começar mal eu detesto o meu primeiro nome acho que a minha mãe se vir isto um dia vai me bater queres que eu peça ao Tiago para queres que eu peça ao brasileiro para cortar esta parte não, não é necessário quem é o Tiago Campos? olha o Tiago Campos é um eterno sonhador é alguém que sempre teve um objetivo de ser mais e melhor é alguém que é só alguém que lutou sempre por coisas diferentes não fazer aquilo que a sociedade nos impunha por assim dizer eu lembro-me de ser miúdo e minha mãe dizia tens que ir para a engenharia ou tens que ir para a matemática ou tens que ir para a informática que é onde vais ter emprego e eu sempre tentei viver de acordo com as minhas paixões e com as minhas vontades o meu grande sonho era ser jornalista desportivo eu sou um apaixonado por desporto e então dei por mim eu lembro-me ser miúdo e de literalmente comer todas as colunas dos jornais a bola e dizer que um dia gostava de ter uma coluna minha no jornal da bola mas entretanto depois por por azares da vida não consegui entrar em jornalismo por duas décimas acabei por entrar em comunicação empresarial era o primeiro ano do curso no Porto e foi a melhor coisa que me poderia ter acontecido por um lado por outro curso que estaria mais interessante se não tivesse entrado no processo de Bolonha porque eram três anos de bacharelato mais um ano de licenciatura e passou a ser três anos de licenciatura e tiraram muitas das cadeiras que eu considerava que iam ser muito mais interessantes e que me iriam desenvolver mais como comunicador que era o seu objetivo depois com uma licenciatura de três anos eu percebi não não vou conseguir nada tentei enviar currículos durante três meses eu terei um curso numa faculdade que é maioritariamente conhecida por ser uma das melhores a nível de contabilidade e agora marketing recentemente também por causa das jornadas de marketing mas comunicação empresarial era um parente pobre ninguém nos conhecia nós éramos pioneiros do curso tinha 20 anos fui para o mercado de trabalho e ninguém ninguém me dava emprego e então eu fiquei muito frustrado senti uma frustração muito grande lembro-me perfeitamente de um episódio que me marcou muito que foi eu enviei um currículo para a salsa do Mar Shopping ou do Norte Shopping já não me recordo e estava até a ver uma entrevista de emprego e disseram-me que eu não ia ficar por excesso de qualificações porque tinham que me pagar mais 15 euros do que outros funcionários e eu fiquei assim a pensar de género eu cheguei a casa quase a chorar agrada a minha mãe mas tipo excesso de qualificações isto não tem sentido nenhum isto não tem repara eu estudei andei a queimar as minhas pestanas e sou prejudicado por isso não faz sentido eu lembro-me até a minha própria reação ter sido um pouco extemporânea e eu disse-lhe mesmo mas estamos a falar de 15 euros semanais estamos a falar de 15 euros 15 euros acho que não estamos a falar ele 15 euros mensais e eu virei por ele se assim vocês ganham isso em metade uma t-shirt e eu não estou aqui a candidatar-me na condição de licenciado em comunicação estou aqui para ser assistente de loja como qualquer outro colega não me quero fazer valer disso simplesmente decidi e optei por colocar que estava quer licenciado porque era a verdade dos factos eu tinha acabado uma licenciatura e decidi colocar no meu currículo a partir daí não cometi mais esse erro qualquer emprego que não fosse dentro da minha área nunca mais mencionei as minhas habilitações literárias o que é triste mas isto para dizer que tipo mesmo com todas essas adversidades que foram acontecendo eu nunca desisti de crescer mais e melhor ser o melhor comunicador de explorar o meu potencial e fui embarquei numa aventura saí de casa dos meus pais e fui estudar para a Covilhã durante o ano sem dúvida uma terra maravilhosa conheci pessoas fantásticas os covilhanenses são amorosos super afáveis e é engraçado porque é uma cidade que se não tiver estudantes parece deserta eu lembro-me de estar na altura em que não haviam exames tinha ficado lá um fim de semana e aquilo ficou deserto mas também foi incurioso porque a Covilhã eu estive lá numa altura em que a Seleção Nacional de Futebol fez um estágio antes de ir para o Mundial da África do Sul e eu nunca vi tanta gente na Covilhã teve um impacto enorme ter lá a Seleção Nacional ter lá Cristiano Ronaldo e muitos outros jogadores e eu também ter tido a possibilidade de privar com eles eu não fui a estádios não fui convocado infelizmente e também foi muito bom porque eu tive a possibilidade de lidar com monstros da comunicação como o Fernando Correia como o Nuno Matos pessoas que eu admirava basta Paulo Sintrão infelizmente o Jorge por ser ele já tinha falecido o Nuno com aquela voz característica sim, exatamente o Nuno Matos é inacreditável ou seja dei por mim a estar com um líder de infância eu sou muito do relato o meu pai é muito do relato sempre me habitou ouvir o relato e foi muito bom ou seja eu fui sempre tentando eu sinto-me um privilegiado porque eu fui vivendo muitas coisas espetaculares conheci pessoas maravilhosas desenvolvi relações muito, muito especiais e quis sempre ser mais ou seja eu sou um eterno romântico sou um eterno desenhador sou um pouco fujo um pouco à regra até de maior parte dos meus amigos e identifico-me até mais aliás tenho mais amigas do que amigos de longe porque ou seja eu como é que eu ia te explicar eu sempre senti sempre me senti um peixe fora d'água em muitas circunstâncias eu sempre senti que estava num determinado ambiente e que se falavam de temas que chegavam a uma determinada altura em que já me cansava já me saturava já não me preenchia eu lembro-me de um dia estar com os meus amigos de sempre que lá está a vida vai mudando vai avançando e desses amigos poucos ou quase nem uns restam e eu lembro-me de estar num serão em que estávamos a falar quase sete horas sobre futebol e eu fiquei a pensar assim mas o que é que eu estou aqui a fazer? tipo eu não estou a evoluir eu não estou a crescer eu não estou a alimentar não estou a fazer nada que me vai fazer ser alguém diferente sair da cepa torta fazer coisas diferentes ousar ser diferente ousar fazer mais e ser melhor portanto de uma forma genérica o Tiago é um interno inconformista um eterno sonhador e alguém que decidiu tomar as redes da sua vida de uma vez por todas porque não está nem de perto nem de longe perto da sua melhor versão Tiago já lançaste aqui temas super interessantes e coisas também que são transversais a grande parte dos episódios que lançamos com os quais eu já te fico rastando tenho aqui já também aquele vou pegar aqui pela última que é tu acabaste de dizer ousar fazer mais e ser melhor eu acho que isto é algo que se todas as pessoas tiverem realmente consciência da importância esta frase parece tão simples e tão quase corriqueira não é digamos assim é usada de uma forma leviana é usada de uma forma tão leviana que as pessoas nem conseguem ter consciência do impacto que isso pode ter e da profundidade que pode ter na nossa vida quando na verdade o aplicamos nós falamos muito disto de ser 1% melhor de sermos aplicarmos aqui o método de Kaizen este método de melhoria contínua na nossa vida e às vezes nós esquecemos de quão simples pode ser ser 1% melhor e que impacto é que isto tem ao final de um ano 5 anos e o poder que tem uma década de fazer disto consecutivamente e consistentemente e empreender que nós vamos chegar também a este ponto nós falamos aqui também de empreendedorismo hoje em dia também para além de tudo aquilo que tu fazes e toda esta paixão também consegues aplicar esta paixão no mundo do empreendedorismo empreender é muito isto é ser o melhor 1% todos os dias e quando assim o fazemos a nossa vida é transformada e conseguimos transformar a vida das pessoas e tu identificaste como o eterno sonhador que sonhos é que tu tinhas mesmo antes de entrares para a universidade estudaste num escape comunicação empresarial salvo erro quais eram os sonhos que tu tinhas o que é que tu devias a fazer te falaste da questão do ser jornalista desportivo mas quais eram os grandes sonhos qual era o caminho que ias trilhar até chegar a que pôs eu cheguei houve uma altura em que tinha uns 15 16 anos em que eu eu percebi aquilo que eu queria fazer da minha vida eu sabia que queria fazer algo relacionado com a área da comunicação e no ano de 2001 eu tinha tido uma experiência que me mudou completamente porque eu tive um passado muito complicado um passado de bullying muito severo eu era muito incompreendido pelas pessoas e eu senti que aquele foi o clique que eu precisava ou seja nós fizemos um projeto tivemos um projeto a nível europeu sobre o lançamento do euro em Portugal e a minha professora a minha diretora de turma que eu vou achar sempre agradecido e que é uma pessoa que eu adoro a doutora Mónica Loureiro escolheu-me como o apresentador do projeto então eu fiz a apresentação do projeto à escola à comunidade escolar viram outro lado meu pude soltar-me pude ser pela primeira vez verdadeiramente aquilo que eu sou e depois nós ganhámos o prémio fomos à FEMPROF fiz eu essa comunicação fui eu responsável de fazer essa comunicação da apresentação do nosso projeto nós estávamos a estudar numa escola que tinha uma fama muito muito pouco muito pouco real por assim dizer porque apesar de estar próxima de um bairro social havia muita qualidade de ensino e havia muita qualidade nas condições da escola por assim dizer e eu sempre lutei contra isso sempre quantas pessoas me diziam ah estudas no cerco mas como é que é possível conseguires fazer face a tudo aquilo que tu vês e eu acho que tens é que ter personalidade meus melhores amigos continuam a ser as pessoas que eu conheci na minha escola tipo as pessoas que estão na minha vida há mais de 20 anos as pessoas que estão na minha vida há quase 30 e continuarão a estar porque faz sentido que estejam podem estar de uma forma diferente podem estar de uma forma não tão intensa podem não estar a viver aquilo que eu vivo podem até não acreditar neste meu percurso ou até não se identificarem com esta jornada de desenvolvimento pessoal de empreendedorismo que eu estou a fazer mas respeitam acima de tudo isso é o mais importante respeitar a individualidade de cada um e eles são importantíssimos na minha vida e continuarão a ser mas isto pode dizer que houve aquele momento naquele momento eu perci eu quero ser comunicador eu quero trabalhar em algo relacionado com a comunicação eu senti-me tão feliz que eu preciso de fazer algo nesta área e foi aí que eu fui como me tentando desenvolver ainda mais o meu gosto pelo jornalismo mas é engraçado engraçado e pronto é o que é mas depois eu percebi que ainda bem que não fui por esse caminho porque percebi que o curso de jornalismo é um curso muito técnico em que tu durante a licenciatura depois depois tu aplicares depois chegares a uma redação de um jornal primeiro tens de passar por um curso que é extremamente técnico e a minha parte a parte que eu mais adoro é a parte da escrita criativa é pôr a minha criatividade ou seja depois há disposição na minha criatividade no meu lado criativo não tão factual jogar as palavras sempre tive muito cuidado em utilizar bem a nossa língua a língua portuguesa que é uma língua maravilhosa fantástica quando bem usada e tive sempre grandes referências um Joaquim Rita um Ribeiro Cristóvão um Vitor Serpa ou seja tinha referências muito fortes um Atónio Tavares ou seja tinha referências muito fortes e gostava e era o meu grande sonho era ir para uma redação e trabalhar num jornal desportivo e ter a minha própria coluna chegar a esse patamar ir queimando etapas e depois conseguir chegar a esse patamar depois fui desenvolvido outro tipo de interesses nomeadamente quando entro em comunicação empresarial dou por mim a lidar com situações e a redescobrir a entrar em contato com coisas que eu não sabia que eu desconhecia e que também me apaixonou que foi a parte da assessoria de comunicação a assessoria de imprensa e aí foi que eu me foquei em fazer um mestrado de comunicação de estratégia aqui para a Covilhã porque queria muito trabalhar como assessor de comunicação ou assessor de imprensa lá está obviamente ligado à área do desporto mas depois houve uma área pela qual eu me apaixonei e que me toca imenso e que foi o tema da minha tese de mestrado que são as instituições oh, peço desculpa as IPSS as instituições de solidariedade social porque eu sou uma pessoa que se preocupa muito com os outros aliás às vezes mais já sofri bastante por causa disso penso mais nos outros do que em mim sempre foi assim e neste momento chegou uma altura em que eu percebi que nós também somos merecedores não é só dar também tem que ser receber e eu estou muito nessa fase ou seja nesta redescoberta interior de perceber que é bom dar e eu vou continuar a dar vou continuar a ser fiel a mim próprio com o meu coração e com os meus princípios e com os meus valores mas também sou merecedor de muitas outras coisas que fui deixando correr o tempo fui-me acomodando inconscientemente se calhar a determinadas coisas e vejo-me com 34 anos muito longe dos sonhos que queria que queria alcançar e se calhar o maior murro no estômago que eu pude ter foi quando fui ao escapa em setembro de 2020 já na altura da pandemia em que eu tenho uma conversa com a minha orientadora de estágio da licenciatura e ela vira-se para mim e pergunta-me se eu fiz aquilo que ela me pediu e eu sou-te muito sincero foi uma professora que me marcou bastante um beijinho muito grande para ser doutorado ainda se queira sem dúvida alguma porque foi a melhor professora que eu já tive de longe e foi uma pessoa que chamando-me a atenção sabia como me chamar a atenção sabia-me chamar a razão ela conseguia impor-me limites mas mantendo-me sempre interessado motivado compenetrado focado num objetivo e isso é muito raro de acontecer com pessoas que tentam impor o que é que seja comigo porque lá está por aquilo que eu tinha dito anteriormente por todo o passado bullying que eu tive agora tem muita dificuldade quando alguém ou de forma mais exacerbada ou de forma mais exaltada ou que tentem impor a sua posição por uma extrema autoridade não lido bem com isso e essa professora teve a sedão de saber levar-me saber comandar-me e eu lembro ao fim e ao cabo é liderar sem dúvida é isso mesmo é importante às vezes quando queremos passar uma mensagem a alguém é importante nós liderarmos a isso e nós ajudarmos a pessoa a tomar consciência de qual é o caminho sem dúvida e não impor muitas das vezes o que é que nós queremos fazer é mais faz assim ou faz assado e não damos à pessoa oportunidade sequer de tomar consciência porque é que é melhor fazer desta forma e não fazer daquela sem dúvida concordo plenamente e mesmo só para terminar a talha de foice que é houve esse momento em que ela me faz essa pergunta e eu dei por mim de género ok já me disseste muita coisa e eu retivo muitas das coisas que tu me disseste mas não sei a o que é que se está a referir então eu disse professora não me lembro daquilo a que se está a referir e ela disse-lhe Tiago eu disse-lhe assim Tiago vai para o mercado de trabalho com uma licenciatura de três anos de mercado por causa da questão do processo de bolonha Tiago vai ter que fazer candidaturas espontâneas vai ter que fazer cartas de motivação espontâneas vai ter que bater a porta das agências de comunicação e vai ter que saber lidar com os nãos que vão acontecer porque vai haver uma altura em que vai haver um sim o Tiago fez isso e eu ao ouvir aquilo eu não fiz não fiquei sempre à espera das propostas das ofertas de emprego no carga de trabalhos fiquei sempre à oferta na neto empregos ou no empregos online ou no que quer que seja ou seja fiquei sempre à espera de que a bolota viesse comigo não trepei para tirar a bolota e às vezes a bolota não cai não é? e quando a bolota não cai dás por ti a perceber que a árvore continua com as bolotas todas mas tu bem agitas e a bolota não sai tens que lutar e lembro-me perfeitamente de eu ter saído daquela conversa de ter ido para o jardim dos capos para o lago dos capos onde vivi momentos maravilhosos eu não consigo falar da minha vida sem falar dos capos os capos mudou completamente a minha vida foi uma fase foi das fases mais felizes da minha vida de longe a minha passagem pela vida académica pela praxe mudou-me radicalmente ainda no outro dia estava a ler um texto que escrevi sobre a praxe por toda aquela confusão que houve na altura do Meco e do que aconteceu com aqueles jovens e eu lembro-me de ter escrito um texto que me saiu da alma e saiu-me mesmo das profundezas da minha alma porque quem sabe viver essa atividade e quem sabe levar aquilo que a atividade traz muda radicalmente mudou-me completamente eu fui extremamente feliz também sou um acérrimo defensor da vivência e do espírito académico também andei nessas lindas na altura da Universidade de Aveiro e às vezes é um bocado difícil nós passarmos essa mensagem cá para fora e é um bocado como tudo e um bocado portanto também abrazo a nossa sardinha da questão do empreendedorismo é fácil as pessoas criticarem é fácil as pessoas julgarem nós hoje em dia trabalhamos também online e tudo é pretexto para sermos julgados olha ou é um esquema ou é uma burla ou é isto sempre que as pessoas veem as outras a fazer coisas que desconhecem criticam e a crítica não é nada mais porque puro desconhecimento e às vezes é uma defesa de quem está a criticar como desconhecem criticam é a forma mais fácil em vez de se embranharem no processo às vezes nem tem que se embranhar no processo é só às vezes perguntar e quer saber realmente onde é que estão o que é que se passa porque é que as pessoas fazem aquilo de que forma é que fazem porque é que as pessoas estão tão felizes às vezes a fazer uma coisa e às vezes as pessoas não se querem questionar preferem ah ele está a fazer isto porque está a enganar alguém ou a praxe é isto ou a praxe é aquilo a maior parte das pessoas a maior parte da malta que critica a questão por exemplo da praxe e atenção há extremos em tudo há coisas muito são condenáveis obviamente e claro há coisas condenáveis tal e qual que me tu disseste mas a maior parte das pessoas criticam nem sequer a maior parte delas se calhar nunca meteram os pés numa universidade a maior parte nunca meteram os pés numa universidade a maior parte nem sequer e as que meteram se calhar nem sequer foram ver o que é que realmente está lá a passar e tu falaste muito da questão da solidariedade e nas praxe pelo país fora a grande parte de atividades de ação social começam na praxe a maior parte dos jovens adultos estamos a falar jovens adultos com 17, 18, 19 anos começam a ter consciência da necessidade da ação social que é necessária nas cidades nas suas aldeias nas suas vilas porque quem está à frente das praxes toma esta iniciativa e faz a engariação da beneficência que eu fiz na rua de Sada Bandeira nunca mais me esqueço o meu primeiro despertar para a questão da consciência social e da solidariedade social foi muito nisso e muito na base de espírito de grupo espírito de manada a solidariedade que é tão importante que eu adquiri na praxe mas acima de tudo o que foi mais importante para mim, André foi eu ter estado pela primeira vez num sítio em que ninguém me conhecia em que eu podia ser livre és uma tela em branco não é bem uma tela em branco mas acaso você fez mas é mesmo uma tela em branco completamente eu pude ser o que sou sem hesitações sem complexos ou seja mesmo num contexto em que às vezes as pessoas pensam que há uma tensão que até é se calhar uma cultura de humilhação é tudo no meu caso na minha experiência e falo pela minha experiência é tudo exatamente o contrário ou seja tudo aquilo que a praxe me deu endureceu-me em muitas coisas fez-me poder impor perante outras pessoas que eu tinha uma dificuldade tremenda fez-me perceber que valia a pena ser aquilo que eu sou ou seja houve muitas coisas e por isso é que eu digo que esse momento com a minha orientadora de estágio marcou-me bastante porque eu estava ali a olhar para um ambiente num cenário em que eu tinha sido extremamente feliz e dei por mim a ter um ataque de choro descomunal porque eu disse tu estiveste ali em 2008 tu saís daquele portão dizes que vais comer o mundo vais fazer 31 mil coisas e não fizeste absolutamente nada ou seja não fizeste absolutamente nada deixaste a tua vida posso fazer uma pergunta para um milhão de euros? sim e porquê? eu sei que não há uma pergunta a saber fazer a questão do porquê às vezes é um bocado castrador ao fim e ao cabo até do nosso processo criativo do pensamento e nós que gostamos de um alimento pessoal e também aqui um bem-haja para o nosso amigo doutor Bruno Mendo e que falamos muito da questão da da PNL e o porquê não é uma pergunta muito poderosa e tu também estás a ver ali o livro do Desperador Gigante cá em si do António Robbins e ele fala muito desta questão mas vou-te lançar esta questão o que é que leva e podes pegar no teu exemplo por ter a experiência viva disso mas o que é que leva um jovem quase nós vivemos se calhar a primeira década da nossa vida adulta após irmos da universidade quem lá andou é quase uma andamos a casa à palpa delas e não vivemos a maior parte andamos a sobreviver o que é que leva gerações após gerações a viverem nesta quase uma vida quase underground eu concordo contigo quando tu me fazes essa pergunta porquê é outra pessoa que nos tromba que eu recebo e eu sei que não é intencional da tua parte mas é importante esses despertares e essas tomadas de consciência o que eu acho é que as pessoas têm que ter uma noção há muita cultura do imediatismo eu tenho que mudar tenho que mudar já não isto é um processo ninguém muda de um dia para o outro e tu não tens que mudar a tua essência tu tens só que moldar e aperceberes-te que vale a pena seres assim em determinados momentos mas há momentos em que tens que recuar e tens que dar espaço a que o outro também se expresse que também foi uma das coisas que eu aprendi que eu tinha muita dificuldade ou seja ainda tenho às vezes comunico de forma excessiva e aglutino a comunicação sem que ser essa a minha pretensão não sou de todo egocêntrico mas sou alguém que tem muita paixão e que quer muito falar quer muito expressar-se quer muito falar ao mundo e às vezes tem que perceber que estão pessoas ao meu lado e tem que trabalhar isso tem trabalhado isso mas acima de tudo o que eu acho é que o porquê de eu não ter feito não te consigo dizer havia muitas outras coisas ou seja como é que eu tenho de explicar eu tive um momento na minha vida que podia ser definidor de eu em todos os anos da minha vida e a todos os momentos da minha vida eu lutar e querer fazer mais e ir e ir e ir e bater com a cabeça porque eu tinha 16 anos e tive que lidar com uma situação extremamente complicada que eu tinha uma das minhas melhores amigas da escola com um cancro um beijinho muito grande Vanessa és um dos meus grandes exemplos e minha fonte de inspiração tenho uma amiga minha que com 16 anos tem um cancro entre o coração e os pulmões em que a situação era muito grave era muito difícil o cenário que se avizinhava e eu tive que lidar com a sensação de uma possível perda de alguém muito importante para mim e a partir daí foi muito eu comecei a relativizar muita coisa que me foi acontecendo estás a perceber? ou seja e se calhar por um lado isso foi negativo foi no sentido ok não estou como queiro mas há quem esteja pior percebes? e depois a minha mãe fica doente e eu dei por mim até que crescer à força no meu 12º ano eu nunca mais me esqueço eu ia às aulas estava na associação de estudantes chegava à casa a minha mãe tinha acabado de sair dos tratamentos super desgastada e eu a tentar dar o meu melhor e a tentar fazer a lida doméstica e não sei o que e depois ter que lidar com todas aquelas variações de humor que são muito normais das pessoas que estão a passar por esses momentos e aquilo marcou-me muito e eu pensei assim epá fogo há pessoas que estão mesmo mal há pessoas que estão mesmo a sofrer há pessoas que estão a passar por uma doença oncológica percebes? às vezes queixamos-nos sim e não temos a humildade perceber que existe sempre alguém que está pior que nós sim mas isso por um lado acanhou-me ou seja esse momento devia-me ter dado a força ou seja eu tenho a força interior para lidar com adversidades e eu superá-las tive um ano tive um período de 11 meses entre março de 2011 a fevereiro de 2012 em que nada de bom me aconteceu foi horrível foi em que eu atingi mesmo o rock bottom não podia ir mais fundo aconteceu tudo e mais alguma coisa na minha vida tive perdas depois metes aqui tradução em espanhol que é malta tive perdas tremendas na minha vida a todos os níveis e referências da minha vida e lidei muito com essa fragilidade também e eu lembro-me de uma dessas perdas ter sido da minha tia que é uma segunda mãe para mim e a minha tia poucos dias antes de morrer sabendo perfeitamente que iria falecer porque estava com uma doença terminal ela virou-se para mim e perguntou-me porque é que tu não sorris mais já não te conheço estás extremamente infeliz não há nada mais importante que a saúde e a felicidade e eu fiquei a olhar para aquilo e aquilo foi um soco no estômago e eu pensei assim uau amanhã tens-te de despedir dos seguros isto não te faz feliz isto não te não te traz absolutamente nada por mais que eu tenha um respeito enorme por toda a carreira que a minha mãe fez por mais que eu gostasse de ficar com a carteira da minha mãe foi uma área pela qual eu não me interessei não me apaixonei em que senti que perdi muito tempo ali em que era muito jovem se calhar quando vou para a área em si porque é uma área muito competitiva extremamente agressiva mas acima de tudo não é algo que me faz feliz que me realiza que me completa e eu acho que para poder honrar e dignificar a carteira da minha mãe tem que ser alguém que tenha paixão e que tenha vontade de dar a assistência que a minha mãe dá aos clientes dela e eu não a terei porque eu não gosto da área em si percebes mas isto para te dizer que ou seja esses momentos de fragilidade fortaleceram-me de alguma forma mas alimentaram a minha procrastinação percebes ou seja eu do género ok estou bem estou feliz tenho uma casa estou com os meus pais tenho dinheiro para as minhas coisas para sair à noite para me divertir para ir a um jantar para ir para aqui não para a casa estás a perceber fica uma altura que ficas assim acomodas vais deixando a sabor da maré aquilo que eu criticava e fui criticando à minha irmã e agora tenho que dizer que fiz o mesmo e eu que nem sou pessoa de criticar uma coisa e depois fazer mas no meu caso apercebo-me disso ou seja eu dizia à minha irmã não sei como é que te acomodaste a voltar à casa dos pais não sei como fizeste isto não sei como fizeste aquilo e acabou por acontecer isso eu lembro-me perfeitamente quando eu cheguei da Covilhar a primeira coisa que eu queria era voltar a não estar na casa dos meus pais não pelos meus pais porque eu amo os meus pais mas chega uma altura em que a família é boa de visita estás a perceber e eu e minha mãe somos muito parecidos portanto nós chocamos com muita facilidade e chega uma altura em que há muitas tensões isso também prejudica o ambiente familiar com a minha irmã com o meu pai ou seja eles também não têm que estar sempre a lidar ali com aquelas guerras tanto é que a minha relação com a minha mãe melhorou 800% desde que eu saí de casa nem há comparação sim que é o caminho não é? é o caminho não é? o crescimento é isso isso é sinal de maturidade é sinal de crescimento sim e depois eu conheci a Enico numa altura em que eu estou a pensar a sair de casa dos meus pais e viver com uma amiga minha que foi inclusive quem me apresentou a Enico ou de emigrar estava mesmo até considerar a possibilidade de emigrar porque me sentia sufocado não me sentia minimamente feliz não me sentia realizado e sentia caramba já tenho 27 anos já tens que fazer alguma coisa da tua vida e depois nunca eu nunca fui de aliás eu não tenho não tenho sequer esse não tenho isso em mim não tenho nenhum pingo de inveja de ninguém nem de nada mas olhava para mim e pensava assim pessoas que andaram na faculdade comigo já estão aqui já estão ali não quer dizer às vezes nós temos aquela pode ser fachada pode ser fachada pode ser nós temos as redes sociais há muita coisa que é exacerbada e nós não sabemos o que é que a pessoa está a passar na realidade mas a nível profissional um LinkedIn não mente a pessoa está lá a trabalhar porque senão não faz uma referência à empresa e eu dei por mim a ver perfis de LinkedIn de pessoas que gostaram comigo e eu pensava assim mas tu trabalhas num call center tipo tu tens as mesmas habilitações literárias que estas pessoas e tu trabalhas num call center estás a ser sujeito a uma pressão tremenda estás a deixar que as pessoas te massacrem em ambientes tóxicos a levar-te quase a um estado de burnout isto não tem sentido nenhum isto não tu tens que fazer qualquer coisa pela tua vida percebes e se calhar foi essa primeira tomada de consciência que foi necessária eu ter para eu perceber que tinha que ter mais e melhor ou seja há pessoas que podem passar por problemas graves como eu disse aquilo que se passou com a minha amiga Vanessa fortaleceu-me muito porque a possibilidade e a lidar-se com uma possível perda com 15 a 16 anos ainda não estás preparado para isso e isso endureceu-me muito e fez-me relativizar as coisas à minha volta ajudou-te a tomar consciência que está tudo muito em febre sim exatamente ajudou-me a ter essa consciência e acima de tudo a eu alimentar muito uma frase que é quase um lema de vida para mim que é uma frase que eu ouvi do Charlie Chaplin que diz o seguinte quando me amei de verdade passei a viver a vida no presente que é onde a vida acontece e ele diz mesmo no fim e isso chama plenitude e eu estou um pouco nessa onda ou seja o presente é o único momento onde nós podemos viver tu tomar a decisão pode haver uma consciencialização dessa tomada de decisão e dessa tomada de consciência aliás a tomada de consciência mas a tomada de decisão é imediata uma decisão tu tomas e depois podes até maturá-la e podes até pensar sobre ela e encontrar nós atuamos sempre no presente nós vivemos sempre no presente sem dúvida porque há muita gente que eu sinto muito isto e nós devemos estar muito gratos por aquilo que se passou no nosso passado por tudo que nós fizemos pelas pessoas que tivemos muitas delas se calhar até já desapareceram temos de ter esta esta gratidão porque e também às vezes temos de olhar para a história para a história do nosso povo da história do nosso país da história da humanidade temos de estar gratos para isso tudo mas também temos que reduzir a ansiedade de querer viver sempre no futuro porque a maior parte do hoje em dia do povo vive numa ansiedade tal que é está morta que chega o amanhã morta que chega o amanhã porque amanhã é que vai ser o feriado amanhã é que vai ser o fim de semana eu amanhã é que vou ter aquilo amanhã é que vou comprar o telemóvel amanhã é que vou ter o jantar malta já chega nós temos nós só vivemos no hoje quem estiver sempre naquela lufa-lufa de viver o amanhã nunca vai viver o hoje e deixar de sofrer quase pelo amanhã reduz os níveis de ansiedade reduz os níveis de estresse e faz as pessoas muito mais felizes com isto eu não quero dizer que nós não tenhamos a ambição de projetar o futuro de semear o eixo para colher no futuro isto é fundamental e tu pegaste nesta frase do Charlie Chaplin eu tenho aqui uma nota até de uma frase que o Gary Vaynerchuk o Gary V diz-me todas as vezes especialmente aos jovens e nós somos todos jovens e é uma grande parte da malta que nos vê estar aqui numa faixa etária entre os 20 e os 40 anos nós temos que fazer aquilo que realmente nos faz feliz nós temos que nos focar em fazer aquilo que nos faz feliz isto não é clichê porque é extremamente doloroso é quase que passa por ser amargo alguém que vive uma vida de 20, 30, 40 anos de trabalho fazer algo que não lhes faz feliz e porque nós só conseguimos demonstrar ao fim e ao cabo todo o nosso talento todo o nosso potencial se realmente todos os dias nós acordarmos com vontade de fazer algo porque nós somos felizes a fazer aquilo com isto não quer dizer que nós acordamos sempre super excitados ou agora é que vai ser não, mas porque isso não acontece a motivação dura 2, 3 dias e depois é que tem que ser renovada constantemente mas se nós formos felizes naquilo que estamos a fazer é uma sensação de plenitude como disse como tu referenciaste aqui a questão do Charlie Chaplin numa sensação de plenitude magnífica e é isto que muitas das vezes eu tento passar esta mensagem e quero passar esta mensagem em uma das minhas missões de mostrar que as pessoas podem empreender porque lhes traz felicidade porque depois também vai dar esta sensação de realização de plenitude quase de relaxamento a nossa postura corporal aqui ao falarmos disso também muda nós ficamos muito mais relaxados porque é isto que as pessoas devem procurar o que é que eu posso fazer em que eu seja feliz a fazer aquilo e que me deixe relaxado sem dúvida mas e sabes uma coisa que eu bato nesta tecla eu bato com a Anne e com muitas outras pessoas que me rodeiam que é nós temos que aproveitar os fragmentos de felicidade que a vida nos dá ok eu lembro-me perfeitamente na altura da pandemia nós tivemos que adiar o nosso casamento tivemos aliás ela teve ali uma fase quase deprimida e quase depressiva porque era muito importante para ela nós já estávamos a trabalhar quase há um ano e meio para preparar a nossa fecha de casamento o que para algumas pessoas pode ser algo quase fútil no nosso caso era mesmo a celebração do nosso amor junto da família e dos nossos amigos porque nós já vivemos juntos há mais de sete anos há quase sete anos portanto era uma era ter um dia dedicado ao nosso amor mas celebrando em comunhão com os nossos familiares e amigos que foi o nosso nosso objetivo e cortaram-nos as vasas e eu nunca mais vos esqueço que foi foi a esperança de nós podermos ter feito o nosso casamento civil em casa no dia em que nós íamos fazer a nossa festa de casamento foi o facto de nós estarmos a fazer quase uma contagem decrescente para a nossa lua de mel e mesmo assim os planos da nossa lua de mel foram alterados mudámos de resort tivemos que ir para a Espanha não era suposto irmos para a Espanha já não fomos para o Dubai já fomos nove noites para as malditas ou seja muita coisa a acontecer mas foi aquela esperança e é uma das coisas que eu também admiro muito na minha mulher que é ela alimenta-se todos os dias ela tem que ter alguma coisa ela vive o presente sim mas tem que haver ali qualquer coisa que a estimule diariamente percebes? e isso é muito importante também ou seja eu aprendi com ela que sim eu vivo a vida no presente que é onde a vida acontece sem dúvida mas tem que ter um estímulo para alcançar outras coisas e isso só é possível a curto, médio ou a longo prazo o sonho é fundamental e sonhar é fundamental e aí nós começamos a falar disso que tu és o interno sonhador e sonhar é fundamental e eu também em uma das minhas atividades trabalho na área da agricultura e ninguém planta ou melhor todas as pessoas que estão a plantar ou a semear projetam no futuro colher sem dúvida nós temos que ver isso agora e eu tenho que semear hoje eu não posso querer semear amanhã eu tenho que semear hoje eu só atuo hoje isto é fundamental e agora obviamente nós temos que ter alguma luz ao fundo do túnel que nos faça correr nós temos que ter um quadro de sonhos poderoso que nos faça todos os dias acordar com aquele brilho nos olhos de ir à luta de seguir em frente isso é fundamental e é é aquele combustível que faz é o efeito catalizador é que faz o carro que faz o carro andar e sabes uma coisa que que me fez pensar muito foi quando eu estava a ouvir o podcast com a Laura Marques a semana passada ela falou muito no exemplo do pai dela e eu sei bem o que lhe marcou a perda do pai mas isto no sentido da vida que o pai dela levou foi muito a vida que o meu pai levou o meu pai tinha um potencial gigante meu pai era um profissional de excelência meu pai ia trabalhar com unhas encravadas ia trabalhar com febre era um profissional tipo como dizem os espanhóis como o la copa de um pino tipo um profissional de top mas foi eu bem disse que tínhamos de ter aqui coisas em francês exato coisas em francês aqui mas peço desculpa mas é que eu trabalhar em inglês e espanhol nos últimos três anos não passa nada algumas expressões mas acima de tudo ou seja o meu pai trabalhou 38 anos na mesma função e eu raramente o vi feliz na função que ele fazia eu pensava assim para mim como é que é possível tu estás há 38 anos a fazer quase a mesma coisa com o potencial que tu tens com a cultura geral que tu tens com o mundo que tu viveste com as experiências que tu tiveste e não queres ser mais percebes? isso marcou-me bastante estás a perceber? eu respeito muito o meu pai eu amo o meu pai estás a ver? tipo o meu pai é uma das minhas grandes referências mas dói, não é? mas dói percebes? dói e eu era muito miúdo e ficava a pensar naquilo porque a minha mãe é extremamente ambiciosa é extremamente sempre foi empreendedora a minha mãe com 14 anos vai para a costura começa a ser a que faz as vestidas de noiva das pessoas na aldeia com 14 anos deixa todo o mundo da agricultura que os irmãos dela quiseram fazer e optaram por fazer e com toda a dignidade mas isto no sentido sempre quis ser mais e melhor ou seja a minha mãe apesar de todas as dificuldades as fragilidades que foi passando os problemas de saúde que ela foi tendo ela ama aquilo que faz percebes? e isso é fundamental porque é como tu dizes vais ter dias maus vais ter picos e vales já está e a forma como tu enfrentas os vales é o que vai definir se vais ter sucesso ou não mais à frente porque toda a gente tem maus momentos não há ninguém que seja 100% feliz esqueçam isso não existe isso é uma utopia agora o que as pessoas que são verdadeiramente felizes fazem é nos pequenos fragmentos de felicidade que a vida lhes dá vivem com a máxima intensidade e é isso que eu tento fazer percebes? eu Tiago vou apartar aqui uma coisa contigo que é é possível e tu falaste esta questão dos pequenos aproveitários pequenos fragmentos de felicidade e é possível encontrá-los em quase tudo na nossa vida mesmo em momentos menos bons por acaso ainda hoje tive uma situação triste chata tive num funeral de um familiar e é engraçado toda esta situação que é é triste o momento da partida é triste ver alguém que nós gostamos a deixar este mundo mas é possível também transformar estes momentos menos bons em algo poderoso porque o que é que aconteceu aconteceu o funeral e as pessoas tomaram depois a decisão de irem almoçar todas juntas e aquele momento de após a perda de alguém momento de tristeza momento de infelicidade mexe connosco mas também é a tomada de consciência de que temos que aproveitar esta vida e nós estávamos a almoçar e a tomar consciência de que se calhar já não estávamos à mesa aquelas pessoas todas há mais dois anos e é possível transformar momentos menos bons em momentos poderosos e é isto que as pessoas têm que ter consciência que nem tudo é preto nem tudo é branco e nós temos que saber transformar e sermos emocionalmente inteligentes e o elemento pessoal também traz-nos muito isto que é nós termos a inteligência emocional para o que acabou aproveitar disto para me tornar melhor e é um livro que também tenho estado a ler nos últimos tempos que é o Antifrágil do Nassim Taleb que fala muito sobre isto que é de antifragilidade que é nós nos tornarmos melhores nós sermos e como disse o Bernardo e resumiu muito bem a antifragilidade é o upgrade da resiliência e é poderoso nós termos esta capacidade e antifragilidade surge quando nós somos expostos a situações traumáticas situações que em condições normais nos iriam definhar nos iriam quebrar nos iriam fazer ser pior num bom estado possível ou mudar o teu caráter e tornar-te uma pessoa diferente e é esta capacidade de aprender e de nos tornarmos melhor é uma forma como o músculo quando está a crescer o músculo quando está a crescer leva para o a fibra muscular é quebrada e depois por ter sido quebrada vai crescer e vai se tornar maior o músculo crescer não é nada mais que uma adaptação fisiológica a um trauma e nós temos que ter esta inteligência de no dia-a-dia aproveitar os momentos as pequenas privações ou grandes privações o que é que eu posso aprender com isto a pandemia foi prova disso a pandemia é prova disto e nós já vamos vamos chegar a esta parte aqui o que é que foi também 2020 para ti mas nós temos que ter esta sagacidade intelectual emocional para passou-se isto na minha vida está-se a passar-se na minha vida ok é duro é chato temos que lidar com as coisas mas o que é que eu vou aprender com isto o que é que eu vou aprender com isto e transformar e transformar isto é que é o e falamos isto no início isto é que é o Kaizen isto é que é a melhoria contínua e vamos falar também daquilo que foi esta tua transformação toda nos últimos dois anos mas antes que o Tiago vos conto isto o que é que as pessoas têm que fazer é deixar ativar o sininho pessoal ativar o sininho é ativar o sininho vale a pena conteúdo de muita qualidade um gosto no vídeo conversas muito interessantes Tiago e tu em setembro de 2020 estiveste com a professora sim tiveste aqui uma outra tomada de consciência que mexeu contigo sem dúvida nos últimos anos quase os últimos dois anos tens tido várias tomadas de consciência que é bom porque o facto também empreender também é isto é nós lidarmos termos que quase obrigatoriamente lidar com pessoas que nos fazem sair da nossa zona de conforto e porquê? porque temos pessoas que nos veem também como exemplos o que é extraordinário também nos dá uma cota a parte de responsabilidade muito grande mas também lidamos com pessoas que em alguns aspectos da nossa vida fazem coisas diferentes daquilo que nós estamos habituados a fazer umas melhores outras não tão melhor mas é bom este estímulo constante o Jim Rohn dizia nós somos a soma das cinco pessoas com quem mais convivemos e empreender é muito isto é nós também sabermos beber da energia de várias pessoas e tu tens tido isto nos últimos dois anos tens tido estímulos diferentes que nos fazem tomar consciência de que a nossa vida passa muito rápido e que às vezes 10, 12 anos passaram a voar e que nós não aproveitámos e uma das grandes lições que eu tenho tido desde que comecei a empreender é que é maravilhoso nós termos pessoas que nos fazem elevar o patamar que nos fazem elevar o padrão e no dia a dia e a maior parte das pessoas não tem isso para mim esta é uma das explicações respondendo ao porquê da pergunta que tinha feito é porquê que muitas pessoas passam 10 ou 12 anos muito aquém daquilo que era o potencial porque se calhar também à volta delas não tem pessoas que as façam primeiro tomar a consciência de que estão completamente desviadas do trilho e depois também não tem pessoas que as façam puxar para o trilho e mostrar qual é que é o caminho e eu ter tido esta oportunidade de empreender com pessoas que me obrigam a ser melhor é maravilhoso também nos faz também nos faz às vezes ter aquele apertinho no estômago e dizer assim meu menino põe-te a andar que o barco que o barco anda muito rápido e tu apengas ou não mas como é que foi esta tua jornada em 2020 porque tu trabalhavas antes de irmos lá quero-te fazer uma pergunta que é quem nos está a ver percebe-se a tua paixão pela comunicação o brilho que tens nos olhos quando te falas de tudo isto quer da comunicação quer da questão da solidariedade quer da questão do jornalismo e como é que alguém como tu se vê quase trancado a trabalhar há alguns anos em vários call centers conforme tu trabalhaste e que a tua linguagem corporal quem nos está a ver quem nos está a ouvir no Spotify não vai ter este privilégio mas podem ver no Youtube que a linguagem corporal do Tiago mudou como é que foi essa tua jornada que é para as pessoas também tomarem perceberem que às vezes as frustrações com que nós passamos eu não sei é só voltando um pouco atrás porque eu acho que é importante porque eu acho que também sou muito fruto daquilo que eu vivi das experiências que eu tive o meu pai é moçambicano portanto essa questão da celebração da vida está muito presente e eu lembro-me perfeitamente dessa situação no funeral do meu avô paterno que foi uma das minhas grandes referências uma pessoa de maior cultura geral que eu já conheci que tenho muitas saudades das histórias que ele me contou e nós depois do funeral dele também fomos almoçar e tivemos ali em Amenda Cavaqueira em família relembrar os momentos maravilhosos que vivemos com ele e eu lembro também disso ter acontecido no funeral de Nessa Mandela e é preciso as pessoas perceberem como uma pessoa vive esse momento e ter a maturidade para entender que cada um tem o seu momento de ultrapassar uma perda tão importante é isso que eu te queria dizer também e também já ainda aos 2020 mas isto também tem muito a ver com muitas das lições que o meu pai me deu e que a minha mãe me deu a minha mãe é aquela pessoa que sempre lutou por fazer mil e uma coisas que sempre mais e melhor ambiciosa empreendedora extremamente determinada e o meu pai é aquela aquela pessoa que desfruta dos prazeres da vida que adora os prazeres da vida que adora um bom vinho que adora uma boa refeição que adora uma boa conversa que é estimulante conversar com ele e portanto eu sou muito fruto dessas duas coisas mas para te dizer em relação em 2020 o que é engraçado no meio disto tudo em 2020 é que eu tive muita dificuldade em me perceber da dimensão da situação não só da pandemia em si mas do que me iria ser ou do que iria acontecer comigo eu estando a trabalhar em casa eu estou a trabalhar em casa há sensivelmente dois anos mas eu adoro trabalhar em casa ou seja eu acho que te dá uma liberdade muito grande faz com que tu te reinventes com mais facilidade ou seja tens o seu horário de trabalho como por seu horário de trabalho mas depois tens tempo se fores organizado e disciplinado para fazer outras coisas respondendo à tua pergunta eu não te consigo dar uma resposta muito concreta porque eu lembro-me que comecei nestes trabalhos nos trabalhos de call center e atenção eu conheci pessoas incríveis fiz amigos em algumas dessas experiências tive grandes pessoas na parte da chefia tive outras pessoas que são umas bestas quadradas mas pronto faz parte crescemos com tudo mas não te consigo dizer ou seja eu não me desgosto de falar com os clientes ao telefone é engraçado porque eu só tive três experiências de trabalho de atendimento ao público eu adoro comunicar mas em trabalho em si teria que ser numa agência de comunicação ou em algo que eu realmente adoro e que me apaixone para eu voltar a sentir aquela confiança e gostar de trabalhar no atendimento ao público eu gosto deste backstage eu gosto do facto de não ter que dar a cara de não ter que expressar as minhas emoções eu sou muito transparente as minhas expressões faciais são muito reconhecíveis mas também essa transparência faz com que o meu tom de voz quando o meu estado emocional vai alterando também se evidencia eu trabalhei muito isso e isso foi uma das coisas que me deu muita experiência de trabalhar na Apple para o mercado britânico porque o meu inglês estava nas ruas da amargura não tem nada comparado com atualmente e tive que puxar muito por mim tive mesmo que perceber ok Tiago tu aqui tens que andar da perna tens que andar da perna porque senão eles vão-te comer vivo literalmente eles vão dizer que tu não sabes falar inglês vão dizer isto não sei o que tu vais ter mesmo que te agarrar a isto ou seja esses trabalhos call center têm uma coisa tem um lado muito tóxico mas tem um lado que faz puxar muito por ti e faz-te desenvolver capacidades e skills muito importantes por exemplo essas experiências fizeram com que eu neste momento seja praticamente trilingue falo português inglês espanhol sem problemas absolutamente nenhuns se isto me vai dar alguma vantagem a nível de mercado de trabalho provavelmente não mas alimenta-me enquanto ser humano enquanto as características que eu tenho são mais adaptável são mais flexível não tenho tanto aquela não preciso ir só para um sítio em que se fala inglês posso ir para outro país se fala em espanhol já consigo lidar com a pessoa se é húngaro arranho um bocado tenho que arranhar mais porque já estou aceitados com uma húngara e uma húngara é para lá de péssimo mas isto para dizer ou seja não te consigo dizer o que é que me fez ter essas experiências consecutivas eu não gosto de estar desempregado isso também foi uma das coisas que me fez ou seja eu saí de uma experiência eu cansava-me com muita facilidade mas depois é completamente estúpido e irracional mas eu voltava depois para aquilo que era a minha zona de conforto eu mandava currículos para a minha área não acontecia nada em duas semanas ou seja não tinha aquela paciência e voltava a mandar currículos para o call center e fui acumulando experiências e passei pela TMN e pela Vodafone e pela Apple e sei lá eu acho que passei por todas as operadoras de telecomunicações e mais algumas ou seja inconscientemente eu gosto da zona de conforto e estou a aprender a sair da minha zona de conforto porque já percebi que é aí que eu vou crescer é aí que eu vou progredir é aí que eu vou realmente atingir aquilo que eu quero é naquele preciso momento que eu vou conseguir estar mais próximo de realizar os meus sonhos percebes mas isso foi preciso muitos socos e muitas tomadas de consciência e chegar a um estado quase de burnout para eu perceber que eu retiro o que é bom mesmo das coisas negativas aquilo que tu estavas a dizer anteriormente eu tento fazê-lo em qualquer experiência que tenho porque há coisas boas no meio de coisas negativas nem que sejam as lições que tu retiras as relações que tu tiras e aquilo que tu realmente dizes eu não quero isto não é isto que eu quero atenção não devemos basear a nossa vida com base naquilo que não queremos porque isso não nos faz avançar mas é importante também que nós tenhamos a consciência de dizer eu isto não aceito isto não vai voltar a acontecer percebes é por isso que eu neste momento estou a trabalhar numa área muito semelhante à que trabalhei anteriormente mas devido à flexibilidade e à autonomia que esse trabalho me dá faz com que eu me sinta confortável estar de lá faz com que eu não pense se querem sair de lá porque tenho um bom ambiente de trabalho tenho boas chefias mas tenho outros objetivos tenho outros sonhos quero deixar de trabalhar para os sonhos dos outros cansei disso I'm done é um bocado por aí agora estávamos a falar dessa questão de aproveitar ver sempre o lado bom das coisas eu tive um dos treinadores que eu tive que eu joguei em vários clubes diferentes um dos treinadores que eu tive disse o seguinte passou-nos uma vez estava a falar no balneário estava no meio da palestra e disse assim vocês devem aproveitar todos os treinadores têm alguma coisa para vos ensinar todas as pessoas passam na vossa vida têm alguma coisa para vos ensinar curiosamente foi a única coisa que eu teria daquele treinador ou seja o que isto quer dizer foi alguém com o qual eu não me identifiquei de todo não lhe reconhecia muito mérito mas é engraçado como é que mesmo supostamente a pessoa com a qual nós nos identificamos tanto nos passa uma mensagem tão poderosa que ao fim e ao cabo ele estava quase a passar a batata quente para os outros que existe sempre alguma coisa para vocês aprenderem e foi se calhar das frases que eu ouvi de vários treinadores foi das frases que mais me marcou como é que é curioso como é que nós às vezes estamos porque nós temos uma eu acho que às vezes nós desenvolvemos uma predisposição com as pessoas que nos estão próximas que também já nos condiciona ou seja quando tu não tens nenhum tipo de expectativas e aquela pessoa não te diz nada aquela frase já não te vai bater tanto ou seja se for uma frase para te magoar já não te vai magoar porque vais aprender vais ter as ferramentas coisas em um momento pessoal vais aprender a canalizar aquilo que a pessoa te diz e a relativizar aquilo que a pessoa te diz dizer assim olha é a tua opinião não quero saber da tua opinião respeito mas não é de todo aquilo nem me identifico aquilo que estás a dizer não concordo mas sigo em frente não te quero na minha vida portanto o que tu possas ou não dizer é-me absolutamente igual mas depois eu percebo o que estás a dizer e eu entendo isso também isso já aconteceu comigo ou seja as pessoas com quem tu não tens de nenhum tipo de expectativa ou predisposição do que é que seja ou até que seja uma predisposição negativa se calhar são aquelas pessoas que te fazem tomar até podem fazer o contrário ou seja até podem fazer com que dizias assim estás-me a dizer isto mas eu quero é exatamente o contrário ainda bem que me disseste isto porque olha foi isto que tu me disseste que me fez tomar um passo diferente foi isto que me fez crescer e perceber pá não é isto que eu quero nem de perto nem de longe eu jamais serei este tipo líder eu jamais serei este tipo eu jamais serei esta pessoa execrava o que tu és pá segue a tua estrela percebes porque uma das coisas que é muito importante para mim e sempre foi eu sou muito fruto daquilo que eu vivi das experiências que eu vivi das pessoas eu sou muito pessoa uma pessoa de pessoas e há uma pessoa que é extremamente importante na minha vida e que eu amo que é provavelmente a minha maior fonte de inspiração que é a minha irmã que a minha irmã é uma pessoa de uma extrema sensibilidade é uma pessoa que tem um coração do tamanho do mundo de um altruísmo atroz pensa muito mais nos outros do que nela e eu também tenho isso mas a vida foi muito madrasta connosco percebes nós tivemos que aprender à força que não podemos só só saudar não podemos saudar chega uma determinada altura em que também somos merecedores também temos que receber e esse lado sensível esse lado altruísta vai estar sempre em nós eu nunca conseguirei ser uma pessoa que se alguém precise de mim eu não lhe vou conseguir dar a mão mas primeiro isso é um facto e nada paga essa nossa necessidade de cuidar eu tenho que ter necessidade de cuidar exatamente mas nós temos que primeiro temos que cuidar de nós sem dúvida se não tiveres bem não consegues ajudar ninguém primeiro temos que cuidar de nós e a própria nossa codificação genética leva-nos a nós a que nós sejamos egoístas porque tem a ver com a nossa preservação também da nossa espécie da nossa espécie e nossa identidade primeiro temos que gostar de nós porque tu não consegues gostar mais da tua mulher do que gostas de ti primeiro tens que gostar de ti porque se não gostares de ti e tu não tiveres bem tu não vais conseguir fazer as outras pessoas à tua volta feliz isto às vezes parece parece uma brutalidade algo rudo aquilo que eu estou a dizer mas é verdade as pessoas dizem ah eu gosto muito mais da minha namorada eu gosto muito mais do meu namorado eu gosto mais dele eu gosto de mim pá tem-me má notícia ela pode acreditar ela pode chegar a uma outra altura eu acredito que a Énico acredita mais em mim em determinados momentos do que eu mas eu tenho uma grande autoestima e um grande amor próprio eu gosto mesmo da pessoa que eu vejo refletida no espelho aquilo que tu falas muito do homem no espelho isso para mim é muito importante porque no momento em que eu estava literalmente no lodo eu lembro de ter escrito um texto que é da minha autoria com algumas referências mas é da minha autoria que se chama O Caminho da Felicidade e eu digo mesmo isso preza o que és e gosta do que vês no espelho e no que está refletido porque isso é o mais importante percebes tipo se tu não estivés feliz se tu não estivés bem não vais conseguir ajudar ninguém não vais não vais ser um bom namorado ou um marido não vais ser um bom amigo não vais ser um bom filho não vais ser um bom irmão não vais vais ser uma pessoa primeiro vais ser uma pessoa muito vazia vais ser uma pessoa que vai viver o que os outros querem que tu vives e não aquilo que tu tens que viver e vais ser uma pessoa muito eu nem tenho uma expressão nem consigo utilizar outra expressão que não seja uma pessoa muito mesmo vazia percebes vazia de conteúdo uma tipo quase que vives o que os outros querem de género passas a ser a não ter a tua própria identidade percebes e eu acho que o mais importante na nossa vida é nós sermos fiéis a nós próprios não respeitando sempre o outro eu tento sempre e faço e acho que acredito que nunca não desrespeitei muita gente na minha vida e se o fiz peço desculpa desde já mas acima de tudo é nós termos consciência daquilo que somos e gostarmos daquilo que somos e se não gostarmos daquilo que somos vamos sempre a tempo de mudar temos o caminho do desenvolvimento pessoal temos o caminho do empreendedorismo muito conhecemos pessoas com um mindset e uma mentalidade extraordinária que nos vai fazer crescer a todos os níveis porque as pessoas só pensam na parte financeira as pessoas estão muito reféns da questão financeira e há coisas muito mais importantes do que a questão financeira o dinheiro é o resultado daquilo que nós somos sem dúvida e pagando naquilo que estamos aqui a falar alguém que eu sigo e que admiro bastante que é o Joel J e o Joel J tem esta frase que é Saúde Família Trabalho Saúde Família Trabalho e é por esta ordem e nós não podemos inverter e a saúde tem muito a ver primeiro com a relação que nós temos com o eu porque a saúde é a nossa relação com o nosso corpo com a nossa mente com o nosso espírito porque se nós não estivermos bem nós não vamos cuidar bem da nossa família a nossa família são as pessoas que estão connosco as nossas relações conjugais com os nossos pais com os nossos filhos e depois vem a nossa prestação no trabalho a ordem é esta e quem se puser a inverter a ordem mais tarde ou mais cedo é quase como um baralho de cartas basta abanar ali alguma coisa que aquilo vai vai cair portanto nós temos que ter esta consciência primeiro eu de uma forma consciente primeiro eu cuidem de cada um de vocês sejam felizes gostem da pessoa que vem ao espelho porque se assim não for tudo o resto acaba por ser uma utopia é uma torre de Babel mais tarde ou mais cedo a coisa não vai dar certo e não poderias estar mais de acordo contigo é exatamente aquilo que tu dizes ou seja isso é mesmo muito importante vamos a este ano que tanto nos marcou a minha TIC foi aqui a questão de 2020 foi a pandemia está quase a fazer dois anos eu ia dizer um ano mas está quase a fazer dois anos que tudo isto começou onde é que tu estavas o que é que tu fazias quem era o Tiago há dois anos atrás ali em fevereiro março de 2020 olha o Tiago o Tiago tinha acabado de de ir passar um fim de semana a Lisboa porque nós tínhamos que ir buscar uns documentos para a Embaixada na Embaixada da Hungria porque era fundamental para podermos fazer o nosso casamento e um dia depois seja na segunda-feira dia 10 começa-se a falar na pandemia começa-se a falar que o país vai entrar em confinamento e eu fui tendo sempre feedbacks e inputs de pessoas com algum tipo de importância porque tenho uma prima minha que trabalha no Conselho de Ministros tenho outra prima minha que é cientista tenho um amigo meu que é polícia ou seja fui tendo informações privilegiadas aí percebendo aquilo que ia acontecer o que me assustou por um lado mas preparou-me noutro sentido eu estava a trabalhar na Club Made eu adorava aquilo que fazia eu trabalhava numa linha de reservas para o mercado dos Estados Unidos e do Canadá amava aquilo que fazia tinha um ambiente de trabalho extraordinário tinha imensas saudades dos meus antigos colegas de trabalho tínhamos um ambiente fantástico e ou seja e de repente o projeto acaba o projeto acaba uma das minhas ou seja acho que provavelmente a primeira vez que eu fui verdadeiramente feliz a nível profissional e aquilo acaba aquilo acaba e tu pensas assim uau isto está muito mal havia fragilidade na coisa havia muita fragilidade na coisa sem dúvida e isto para dizer como é que eu estava estava em casa vi-me a trabalhar numa área que não tem nada a ver comigo adorei trabalhar para o povo mexicano o povo mexicano é amoroso foi provavelmente o povo com quem eu mais gostei de lidar e trabalhar sem dúvida alguma mas estava a trabalhar no apoio técnico uma aplicação de contabilidade aquilo estava-me a consumir todos os dias e chegou-me a determinada altura olha lá estou a fazer o horário das 3 da tarde à meia-noite para apanhar o horário deles ou fuso horário deles e a Eni que fazia o horário das 9 às 6 ou das 10 às 7 ou seja estávamos na mesma casa e praticamente não nos víamos e eu pensei assim isto não faz sentido nenhum Tiago tens que sair daqui isto não te porque uma coisa é que tu estás na Club Med também fazias esses horários estavas no escritório mas amavas aquilo que fazias vias com outro tipo de energia tinhas outro tipo de vivacidade para poder estar com a tua mulher e poderes desfrutar de momentos de qualidade com ela e outra coisa é um trabalho que te satura em que tu só estás a olhar para o relógio só queres é que termina o teu dia e eu tenho muito brilho profissional estás a ver sempre tive e eu sempre percebi que não estava a ser profissional dei um passo atrás porque nem o projeto tem nada a ver com aquilo que alguma coisa que pode estar a acontecer nem os clientes têm culpa portanto os clientes não têm culpa daquilo que o projeto me traz portanto eu tenho que ter essa consciência essa dignidade interior e acima de tudo essa inteligência emocional de perceber tenho que dar um passo atrás portanto eu estava nessa nessa bola por assim dizer estava estava ainda com algum tipo de esperança de que o meu casamento pudesse ocorrer embora todos os prognósticos todas as perspectivas é que isso não ia acontecer portanto uma forma resumida era isso estava a trabalhar na Club Med começa a pandemia deixo o meu trabalho vou para um trabalho que não me trouxe nada a não ser lidar com o povo mexicano e vou retomar contato com a Liga Espanhola como é óbvio mas basicamente foi isso basicamente era isso era onde eu estava em 2020 sim como é que surgiu esta esta tua necessidade porque tu tiveste a oportunidade de começar a empreender mas nós só agarramos aquilo que estamos à procura isto é algo também que é curioso nós só nós agarramos aquilo que estamos à procura podemos nem ter consciência que estamos à procura mas nós agarramos aquilo que estamos à procura porque é que tu estavas à procura de algo mais na tua vida tu usaste desta-me aqui uma frase quando estávamos aqui a fazer o briefing que é eu precisava mesmo de começar a fazer algo diferente e depois te disseste eu precisava mesmo de começar a empreender se calhar nem tinhas consciência na altura que precisavas mesmo disto mas quais eram as sensações que ias tendo quais eram os... sim eu acho que às vezes vem muito da nossa imaturidade percebes acho que vem muito vem muito do nosso desconhecimento da nossa ignorância e eu sempre tinha muita ideia do empreendedorismo que teria que ter um investimento muito elevado que eu iria ter que dedicar muitas horas a fazer muita coisa para ter um retorno mínimo eu pensava muito nessa parte financeira não o nego mas na altura em que eu tive a possibilidade de empreender tendo em conta tudo aquilo que me aconteceu e tudo aquilo que estava a passar nos últimos tempos eu disse isto é meu fado a dar fresco isto é um raio de luz vou aproveitá-lo vou agarrá-lo com o maior das forças e depois já estando nessa jornada do empreendedorismo começas a conhecer pessoas com uma mindset e uma mentalidade poderosíssima como tu e muitas outras pessoas e faz com que tu percebas ah empreender não é só aquilo que tu tens na tua cabeça tem muitas outras coisas tem muitas outras nuances tem muitas outras valências é um vasto conceito portanto convém perceber realmente aquilo que estás a fazer e ser sério naquilo que estás a fazer porque o mais difícil é nós termos patrões de nós mesmos porque depois o maior defeito é procrastinação temosia procrastinação mas se calhar a procrastinação é um nível mais exacerbado a procrastinação não deixa ser uma teimosia sem dúvida é uma teimosia em querer fazer algo que não nos vai levar a lado nenhum mas nós sentimos-nos confortáveis com aquilo e não saímos dentro daquela zona é darmos razão à nossa zona de conforto é um bom conceito devemos tolerar isto eu acho que sim não mas acima de tudo eu decidi empreender porque não estava feliz e eu digo isto muitas vezes nós não somos só uma coisa eu digo isto com a maior das ou seja com a maior transparência possível havia muitas pessoas eu conheço muitas pessoas que no estado da vida que eu estou neste momento provavelmente não teria optado por empreender numa altura de pandemia e muito menos numa área como o turismo não teria ou seja continuaria a estar acomodado e a ter aquele discurso de ah tipo não estou assim tão mal há quem esteja pior e eu pensei exatamente o contrário porque imagina eu tenho uma mulher fantástica tenho amigos fantásticos tenho uma família fantástica tenho uma casa tenho a casa a criar ter e mesmo assim não me sinto feliz não me sentia realizado percebes ou seja chegou uma altura em que eu sou muito mais do que isso eu não sou só o marido não sou só o amigo não sou só o irmão não sou só o filho percebes não sou são muitas outras coisas sei o potencial que tenho e sei que tenho que o explorar e não pode ser só 31 de boca percebes tem mesmo que haver uma tomada da ação porque o que eu não fiz levou-me onde eu estou e onde eu estou dói muito é uma sensação de frustração enorme e eu digo-te que há dias em que eu sei que tenho que trabalhar e apesar do aumento de trabalho que eu te disse e tudo mais mas eu sei que há dias em que eu tenho que trabalhar eu estou tão saturado desse tipo de trabalho que eu sinto um aperto gigante é um sentimento que te corrói a alma é horrível aquela frase aí muito que é coitadinho até tinha potencial não essa frase é horrível essa bate mesmo forte mas acima de tudo não é só o ter potencial é ter a consciência que tenho potencial ou não é ter a consciência que não é aqui que eu quero estar percebes ter a consciência de que eu quero algo diferente tenho que fazer por ter algo diferente e acima de tudo é perceber que o caminho é longo o caminho vai ter picos e vales e é um caminho tortuoso esguio mas vale a pena vale a pena tu fazeres as coisas que menos gostas agora para depois teres todo o tempo do mundo para fazer as coisas que mais gostas eu ouvi esta frase em inglês não vou falar em espanhol porque senão não é mas eu ouvi esta frase no último GoPro no evento Network Marketing do Ed Milet e ele dizia isto mesmo que é faz as coisas que tu menos gostas de fazer o mais depressa possível para depois tu poderes fazer as coisas que tu mais gostas de fazer o tempo todo que tu quiseres percebes e é um pouco é isto percebes é isto e eu não estou à espera de de ter um caminho no empreendedorismo mais fácil do que a minha vida foi porque a minha vida não foi de todo fácil percebes portanto e também eu acho que se não for desafiante também não me motiva percebes se não for algo que teste os meus limites se não for algo que testa realmente aquilo que eu sou e aquilo que eu quero fazer não me motiva portanto este caminho no empreendedorismo esta jornada que eu tenho tido tem sido uma jornada inacreditável e já fiz aqui amigos para a vida completamente empreender é muito como esta frase que se repete várias vezes empreender não é um caminho perfeito mas é melhor é na minha ótica e tu usaste aqui duas duas palavras que para mim me dizem muito que é a questão do caminho e a questão da jornada e eu gosto muito do conceito do caminho e um dos conceitos que eu tenho é também uma das marcas que lancei que é um dos produtos que tenho que é a questão do meu azeite biológico é o peregrino e te perguntavas o meu porquê e tem muito a ver com este conceito que é jornada a jornada se faz o caminho sem dúvida e o caminho é eu gosto muito deste conceito do caminho porque eu vou chegar àquele sítio eu não quero chegar àquele sítio eu quero é desfrutar da experiência do caminho e um peregrino seja de que forma for é alguém que vive jornada a jornada aprende jornada a jornada se torna antifrágil dia a dia para que a próxima jornada que o próximo dia tenha mais capacidade para enfrentar os desafios não significa que o próximo dia seja mais fácil não nós é que podemos se calhar estar melhores é este o mindset é nós amanhã sermos melhores do que somos hoje é o meu eu da amanhã ser o exemplo que eu preciso hoje ou que eu precisaria hoje e esta é uma das minhas visões é isto é de nós aproveitarmos o caminho não querermos só chegar aproveitarmos a jornada todos os dias tem alguma coisa para nos ensinar e é esta magia e esta incerteza certa de que hoje eu vou ter coisas que desconheço mas tenho a certeza que as vou ter sem dúvida isso parece uma pescadinha de rabo na boca mas é curioso nós sabemos que eu quando acordo eu não sei eu não sei a maior parte da malta saco vai trabalhar das nove às cinco ou das nove às seis ou o que for eu quando acordo eu sei que vou ter muita coisa para fazer não sei ao certo o que é que é tenta antecipar ao máximo que é para controlar ao máximo aquilo que vai acontecer tenta antecipar ao máximo a antecipação é fundamental mas apaixona-me esta incerteza porque a incerteza faz-me e obriga-me a ser melhor todos os dias tem estes desafios diferentes e faz-te ser melhor e obriga-me a ser melhor e empreender é muito isto é a nossa capacidade de superação de sermos melhores e o que eu sei é que quem faz este caminho jornada a jornada é uma pessoa melhor sem dúvida e esta é a grande magia da nossa vida é nós amanhã sermos melhor do que somos hoje porque quem for e às vezes o que me assusta é que eu vejo pessoas e falamos da tua jornada de 2008 para 2020 às vezes se calhar em 2020 tinhas menos sonhos do que tinhas em 2008 e isso aí assusta não é? e o que acontece é que eu vejo muitos jovens com 25 30 35 anos que têm olhares vazios não têm brilho e nós não têm quase um objetivo de vida o mesmo rama-rama o mesmo arroz com feijão de sempre lá está é como eu te digo eu estou rodeado de muitas pessoas assim e eu respeito muito essas pessoas essas pessoas têm espaço na minha vida têm espaço no meu coração agora se calhar não são as pessoas que estão mais presentes na minha vida porque neste momento eu preciso de estar rodeado de pessoas que têm outro tipo de visão outro tipo de mindset e querem mais para a vida delas e que realmente estão a fazer para terem mais na vida delas percebes? não é aquela pessoa dizer assim ah porque acontece isto porque o outro teve sorte a sorte dá muito trabalho a sorte dá muito trabalho a sorte dá muito trabalho há muita ideia errada que as pessoas dizem ah aconteceu isto que eu sou aquilo posso-te dizer que o único trabalho que eu tive em que entrei por cunha foi o trabalho mais difícil que eu tive porque tu podes entrar com a cunha mas depois a cunha faz com que te exija muito tu és sempre a pessoa mas a cunha não trabalha por ti exatamente a cunha não trabalha por ti é muito difícil ainda dá trabalho e é uma frase que eu fiquei na minha cabeça que eu gosto muito da Mafalda Veiga e das letras da Mafalda Veiga e há uma música da Mafalda Veiga que é outra margem de mim em que ela diz uma coisa que eu concordo plenamente e que também empregna na minha alma que é não é urgente chegar o que é preciso é viver percebes? porque as pessoas têm muito aquela questão de porque imagina o que é que te interessa de que é que te vale tu fazeres 31 mil coisas para tu chegares àquilo que queres chegar até ao patamar a nível de independência financeira e o que é que seja e se tu chegas a esse momento e nem tens energia para celebrar aquilo que conquistaste e sentes miseravelmente infeliz não és feliz voltamos ao início como o Gary B dizia e como o Charlie Chaplin dizia eu conheço pessoas que são muito felizes com arroz com feijão são verdadeiramente felizes são generalmente felizes se calhar não se dão a oportunidade de terem mais do que o arroz com feijão e eu aí concordo acho que qualquer pessoa pode ter mais que o arroz com feijão mas são genuinamente felizes é a realidade delas e na realidade delas elas vivem da melhor forma possível percebes? Platão Platão há uns séculos atrás escreveu a alegoria da caverna não é? e o desconhecimento é é verdade é uma arma poderosa para a felicidade e a ignorância então meu Deus não é bom e a ignorância então e às vezes nós somos felizes porque desconhecemos e ignoramos que existem coisas diferentes nem damos oportunidade porque acho que tem muito a ver com uma expressão em inglês que tenho mesmo que ser em inglês porque é melhor que é eu neste momento é I'm giving permission to go to the next level I'm giving myself permission to go to the next level eu estou-me a dar permissão a mim mesmo para ir para pelo menos tentar estás a perceber? tentar é horrível essa expressão mas para pelo menos fazer diferente fazer acontecer perceber porque imagina eu estou nesta atual fase da minha vida o estado das coisas como está não me agrada minimamente não estou minimamente feliz não estou minimamente realizado a nível profissional isso também repercuta a nível pessoal portanto se não estou minimamente feliz se não estou minimamente realizado a nível profissional nem a nível pessoal em algumas coisas e tenho uma mulher extraordinária ao meu lado uma parceira de vida que entende esta caminha esta jornada e está comigo nesta jornada e ela também quer ser mais e melhor também isso ajuda muito a envolvência que tu tens faz todo sentido que eu neste momento opte por fazer isso e eu tenho a certeza que vai valer a pena é um caminho um caminho longo não é? porque as pessoas têm aquela questão malta dizer aquilo que eu disse no início que eu acho que é o grande problema da humanidade neste momento é o imediatismo as pessoas querem tudo para ontem percebe-se? e há pessoas que não tiveram absolutamente nada e não conseguiram nada em 20 anos de vida e querem ser milionárias de um dia para o outro isso não existe tipo nem toda a gente é o Cristiano Ronaldo que ganha não sei quantos mil euros por segundo mas mesmo o Cristiano e eu lidei com o Cristiano na Covilhã em 2010 mesmo o Cristiano são as pessoas que vejam a história de vida do Cristiano o Cristiano comeu o pão que a diabo amassou leva muito tempo portanto leva muito tempo é porque é um trabalho de resiliência eu não conheço quase nenhum jogador de futebol que tenha tido uma vida fácil provavelmente o KK que os pais eles eram médicos de resto são pessoas que vieram de meios muito complicados às vezes os pais não terem dinheiro para pôr em pão na mesa e eles terem sido o sustento da família à base de muito trabalho e de muita dedicação e as pessoas olham só para uma conta bancária e as contas bancárias e eu eu não sei se já viste mas eu aconselho toda a gente a ver o documentário do Neymar porque tu ali vês o que um jogador de futebol tem que fazer e sabes o que mais me entristeceu é que o Neymar em 2010 quando tinha 17 anos em 2009 no Santos era um jogador que amava jogar futebol tinha um sorriso na cara sempre que driblava e pintava um jogador o futebol agora faz-lhe mal percebes o futebol agora faz-lhe mal ele é infeliz nota-se isso percebes e quando uma pessoa que vivia da felicidade daquilo que punha no seu trabalho depois as pessoas falam dele de ele ir aos carnavais a falta de compromisso a falta de compromisso dele de ele não ser tão profissional é porque é o escape que ele necessita ele foi aquele pai levou-o ao limite portanto ele neste momento é uma pessoa que com 30 anos já é pai de filho já tem 30 anos já não é o miúdo que saiu do Santos para o Barcelona portanto ele neste momento ganha muito dinheiro mas é extremamente infeliz já não é só potencial o potencial já foi percebes e portanto é isso que eu te estou a dizer de que vale chegares à jornada é uma coisa que eu não vejo no Cristiano o Cristiano emana a felicidade emana a realização atingiu as coisas que ele queria ao menos é aquilo que ele transparece e até muito a ver com os pilares saúde, família, trabalho sem dúvida sem dúvida e ao Tiago eu queria dizer uma coisa que tenha muito a ver com esta questão que estamos a falar que é precisa só colhe quem planta nem toda a gente planta colhe sem dúvida mas quem vai colher é quem plantou sem dúvida e tanto na agricultura como nos negócios como no desporto estas três áreas são regidas por um princípio da natureza que é as coisas levam tempo e há que plantar para colher e quem quiser contornar esta lei quem quiser tentar quem quiser tentar ter resultados sem se reger por esta lei mais tarde ou mais cedo uma coisa vai descambar isto é fundamental as pessoas terem consciência disso tanto no desporto como nos negócios como na agricultura há esta lei que é plantar cuidar colher e é o fator do tempo nós não podemos sobreter isto quem sobreter isto pode até ter resultado há muitas pessoas que às vezes vêm falar connosco e dizem-me assim ah eu quero resultados hoje para amanhã eu digo assim então não é possível ter resultados de forma mais rápida do que em outras áreas sim é possível da forma como nós empreendemos hoje em dia então na área que também empreendemos que está muito relacionada com a questão do desenvolvimento pessoal as novas tecnologias utilizar a internet para vender de uma forma escalável para chegar a todo mundo o marketing digital do e-commerce a questão do turismo que é um produto e um serviço maravilhoso é possível ter resultados de forma mais rápida sim do que se calhar estar não sei quantos anos à espera para ter um bom emprego e para atingir a seus níveis sim do que empreender da forma tradicional como eu comecei sem dúvida mas quem quer começar hoje e ter resultados amanhã pá não sei eu tenho aqui um toque de midas ou a coisa não acontece Tiago vamos aqui acelerar isto tenho aqui duas ou três perguntas para te fazer e uma delas é esta tu já trabalhavas com turismo como é que foi começar a empreender em turismo nesta crise pandémica em que pôs os aviões todos como é que foi tu que tinhas esta visão e tens consciência do que é o potencial do turismo sim porque vendias muito turismo sim e como é que foi começares a empreender num negócio em que naquela altura vivia só praticamente o turismo eu acho que isso me ajudou porque eu percebi que isto há fases a fase inicial era a altura para semear não foi uma fase muito difícil primeiro porque havia pessoas que não estavam minimamente preparadas acho que isso me ajudou muito trabalhar numa cadeia de resorts como a Club Med porque eu percebi o potencial daquilo que tu consegues na área do turismo mas percebi também os rombos económicos que tu tens a Club Med ia inaugurar quatro resorts no ano 2020 e teve uma perda astronómica uma coisa descomunal mas acima de tudo o que eu percebi foi que às vezes a oportunidade está onde tu menos vês algum tipo de possibilidade de ter sucesso o que é que eu quero dizer com isto claro que o país estava fechado maior parte dos países estavam fechados mas houve uma altura em que o país começou a ficar mais foram a ver daquelas aberturas em que as pessoas podiam fazer as suas escapadinhas podiam fazer isto podiam fazer aquilo mas depois também há um fenómeno que é muito muita gente não fala que em inglês peço desculpa normalmente o meu espanhol que é o revenge spending as pessoas estão fartas de estar em casa percebes a sanidade mental das pessoas está em causa os suicídios acumulam-se e sucedem-se porque a saúde mental das pessoas está muito muito posta em causa a fragilidade muito fragilizada percebes portanto viajar é é sair da zona de conforto eu adoro viajar viajar é viver tipo se não tens nenhum motivo para viajar viaja na mesma logo onde viajar é viver depois a Sara Isa vem aqui e podes dizer o desautor eu antes a Sara usar essa expressão eu já usava essa expressão beijinho Sara mas acima de tudo é eu perceber lá está eu tenho essa perceção de que o turismo o turismo ia ser afetado como é óbvio mas também sabia do potencial e também tinha já essa consciência de que se um dia que eu tenho a certeza que isso vai acontecer conseguir ter independência financeira através do turismo é um caminho longo a Club Med tem 50 anos ok a Club Med nos anos 70 era conhecida por orgias em cruzeiros no Mediterrâneo portanto e agora mudou para um conceito family friendly são resorts familiares com kids club com clubes infantis e não sei o que ou seja tem conceitos completamente mudou a marca mudou o branding mudou tudo mudou a estratégia de comunicação e neste momento é uma cadeia de resorts super famosa ganham milhões e milhões tiveram que readaptar-se e também tiveram-se que readaptar agora na questão da pandemia e eu falo muitas vezes com amigos meus americanos e pergunto-nos como é que está a Club Med e a Club Med está a faturar ainda mais do que faturava anteriormente antes da pandemia portanto o potencial do turismo é inesgotável o turismo nunca vai acabar pessoal o turismo nunca vai acabar portanto é um negócio que nunca vai acabar porque consegue o turismo é algo repara há determinados há determinados produtos que tu queres muito há determinadas coisas que tu precisas há até bens essenciais que tu precisas o turismo é essencialmente uma possibilidade de tu teres momentos de lazer momentos que são realmente necessários durante o ano há determinados locais no mundo que não precisam sequer de ser promovidos são absolutamente maravilhosos e ímpares e toda a gente quer ir lá ou mesmo que não queira ir toda a gente uma grande fatia dessa população quer ir lá a única coisa que tu tens que fazer é fazer chegar essa informação à pessoa e teres um trabalho sério e profissional para que essa pessoa te escolha e sejas tu sejas tu a pessoa que ela decide recorrer para organizar uma viagem e conseguir ser um vendedor de sonhos sabes por que eu adoro turismo? eu adoro turismo porque o turismo permite-me ser aquilo que eu sou que é um eterno sonhador e um vendedor de sonhos eu sonho todos os dias tu aprendes todos os dias no turismo tu tens um cliente que te pede um orçamento para um determinado sítio que tu se calhar completamente inusitado que nunca sequer exploraste nem sabes onde é que é e vais aprender e vais vendo culturas diferentes e tu cresces muito eu cresci muito pessoas pensam assim qual foi a melhor coisa da tua lua mel nas maldivas sem dúvida aquilo é um paraíso e pessoal vão às maldivas vai desaparecer em 12 anos é verdade mas foram as pessoas percebes foi o melhor momento claro a companhia da minha mulher obviamente estar naquele paraíso mas foram as pessoas eu conheci pessoas é ser de lua de mel se a tua mulher era complicado da Sri Lanka do Bangladesh das maldivas pessoas de uma simplicidade extraordinária pessoas que te enchem uma sala com um sorriso rasgado isso é fenomenal tu raramente tens isso no teu dia a dia as pessoas estão sempre com pressa sempre estressadas têm sempre aquele lar quase cisudo não gostam de estabelecer comunicações já têm-se incomodadas pelas pessoas comunicarem estabelecerem comunicações não querem não querem há aquela barreira e isso para mim é maravilhoso é aquilo que tu consegues numa viagem e acho que eu adoro a área de turismo e eu tenho a certeza absoluta que o turismo vai recuperar já está a recuperar ainda vai recuperar mais vai haver uma altura em que isso vai se tornar uma imunidade de grupo vai ter que ser tratado como uma gripe eu não estou a desvalorizar o Covid eu tive o Covid muito recentemente sabes disso tive alguns sintomas não tive numa altura em que a vertente é mais grave é mais contagiosa mas não tem sintomas tão graves mas eu não o desvalorizo mas acima de tudo acho que não devemos deixar de viver por causa da pandemia e o turismo é viver é viver e foi muito com essa visão de perceber que o turismo é um ex-libris da economia mundial sem dúvida muito por aí não só da economia de cada de cada país ou de cada região mas da economia mundial faz-me ser muitos bilhões e trilhões de dólares e foi muito com essa certeza de que é uma economia super poderosa que faz gerar muito dinheiro faz gerar muito valor e eu perceber que ok isto até pode estar parado agora mas mais tarde ou mais cedo toda esta situação vai passar e nós estamos agora a chegar felizmente à reta final mas foi com essa visão que muitos de nós encarámos o início da pandemia foi ok eu sei que mais tarde ou mais cedo isto vai voltar à normalidade e muito com essa sensação de e tu não tens isso noutros negócios e noutras áreas exatamente tu vais sentir o peso ou seja o rombo económico que tu vais sentir em determinadas áreas vais senti-lo daqui a um ou dois anos e o turismo isso não vai acontecer e é essa necessidade quase sofriga que as pessoas depois iam ter e estão a ter para voltar a viajar nós percebemos isso as pessoas vão agora cada vez viajar mais mas há aqui outra lição que é tu sabes se queres comer batatas e queres colher batatas no verão vais ter que semear no inverno ou na primavera tu tens que semear agora para colher depois e o que acontece foi as pessoas perceberam durante o ano 2020 e durante o ano 2021 que para colherem em 2022 2023 2024 tinham que começar a semear e se as pessoas que nos estão a ouvir se querem daqui a meio ano começar a colher comecem a semear agora não esperem que chegue a altura de apanhar as batatas para semear porque ninguém semeia batatas no verão pelo menos cá em Portugal que eu saiba à luz do conhecimento que existe hoje em dia e é esta perceição da vida que nós temos que semear o eixo para colher depois e então numa área tão poderosa como esta que é tudo muito rápido quem semear mais e quem semeou mais é quem vai mais escolher e depois vão dizer que foi sorte exato o outro teve sorte o outro teve sorte Tiago como é que tu continuas no teu emprego entretanto já mudaste o emprego como é que concilias como é que consegues conciliar porque há muita gente que tem esta questão ah mas eu tenho um emprego não sei como é que vou conciliar que se quiser começar um negócio ou começar a empreender vai dar vontade vai dar paixão como é que tu concilias esta tua paixão que agora é uma paixão pelo empreendedorismo sim vai dar tua paixão ainda a tua motivação vai tu perceberes que os momentos mais felizes do teu dia são quando estás a trabalhar para o teu negócio estás a trabalhar para os teus sonhos a partir daí tens que te motivar se tu estares no teu local de trabalho estás a fazer as tuas horas eu por acaso não tenho como me queixar nesse aspecto porque neste momento faço mesmo o horário de entrada e faço mesmo o horário de saída não faço nem mais nem menos tenho essa flexibilidade e essa liberdade e devia ser assim em todos os trabalhos só se pagassem horas extra mas acima de tudo é ter a percepção de que o que é mais importante para mim é o meu caminho o caminho que eu escolhi fazer eu e a minha mulher porque isto é um trabalho de equipa e vai haver momentos maus vai vai ter que haver um grande ajuste de expectativas vai mas o mais importante é nós percebermos que é aqui que nós queremos estar o mais importante é nós percebermos realmente o potencial daquilo onde nós estamos e perceber que só depende de nós toda a gente tem acesso às mesmas ferramentas e pode ser bem sucedido neste mundo do empreendedorismo tem é que fazer por isso é fazer tem é que fazer por isso não pode ser só é como aquilo que eu disse e tu sabes já me vais conhecendo já lidas comigo já há algum tempo eu estou a aprender a ser a ouvir menos aliás mais mas menos pessoas e a falar menos e a ouvir mais percebes estou a aprender a passar das palavras à ação é um processo esse é um caminho mas essa tomada de consciência já está em mim e eu tenho a certeza que ainda vai ser mais alimentada com tudo aquilo que vai acontecer comigo este ano no caminho de desenvolvimento pessoal que eu continuo e que aconselho a toda a gente a fazer parte dessa jornada porque é absolutamente maravilhoso conhecer-te mais e melhor todos os dias e dá-te essa liberdade porque eu acho que sou muitíssimo mais feliz agora do que era há dois anos acho não eu tenho a certeza dizer acho não é convicto digo isto com toda a convicção no mundo eu sou muitíssimo mais feliz agora do que era há dois anos porque neste momento pelo menos todos os dias ou se não é todos os dias de forma constante eu sinto que estou a fazer qualquer coisa para os meus sonhos eu sinto que estou a fazer qualquer coisa que me apaixona que me alimenta e não aquilo que os outros querem que eu faça e acima de tudo faço algo que me motiva e que me faz transcender e testa os meus limites e isso é o mais importante foi aquilo que eu te disse no início da nossa conversa eu sei que já vai longa já nem sei não tenho noção de quanto tempo estamos a falar mas é sempre fantástico conversar contigo obrigado mas acima de tudo é eu ter a consciência de que o mais importante é ser consistente é ser resiliente mas nunca deixar de sonhar se o deixas de sonhar morres eu já não me lembro quem diz esta expressão mas acho que eu estou a Fernanda Pessoa que eu adoro a Fernanda Pessoa já dei-me lembro que eu vou o heterónimo mas uma pessoa sensuosa é uma pessoa vazia uma pessoa não tem não tem perspectiva daquilo que vai para a vida dela é sempre o mesmo arroz com feijão é respeitável o arroz com feijão mas eu às vezes quero uma picanha quero uma francinha é um bocado por aí farofa feijão frio é isso Tiago estamos aqui mesmo na reta final tenho as últimas duas questões para ti e para quem nos está a ver se tu gostaste e se estás a gostar desta mensagem ativa o sininho deixa um like e partilha também com os teus amigos porque esta é a nossa missão é partilhar às pessoas que é possível fazer diferente e ser diferente e ser melhor e certamente que se calhar tens quem nos está a ver se calhar tem pessoas que gostariam de ouvir também este conteúdo gostariam de ouvir esta mensagem e partilhar às vezes é no partilhar que está alguém estamos aqui estamos aqui falamos de solidariedade e às vezes não custa nada nós pegarmos aqui e partilhar aqui o link porque podemos chegar a muita gente e esta é a nossa missão antes de avançar para as duas perguntas em meu nome e em nome do meu sócio e amigo Bernardo Guimarães a.k.a. o brasileiro queremos aqui agradecer a tua disponibilidade por teres vindo cá gravar connosco que foi aqui um privilégio temos aqui muito conteúdo de qualidade e vamos aqui avançar para as últimas duas questões que são aqui o nosso apanágio e antes de passar para as questões eu quero deixar um desafio é que penses numa questão para deixar a quem nos está a ouvir se quiseres fazer uma pergunta a quem nos está a ouvir ou alguma pergunta e o Bernardo pode explicar melhor qual é o conceito da pergunta Bernardo o conceito é exatamente ou resposta aberta pronto ok pronto Tiago vamos fazer aqui uma viagem no tempo e se pudesses mandar uma mensagem para ou dar um conselho para o Tiago quando tinhas 16 anos te falaste dessa situação da tua vida quando tinhas 16 anos o que é que tu lhe dirias que conselho é que lhe lhes davas que mensagem é que lhe passavas vai à luta mas de verdade não só 31 de boca não 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 ou seja vai onde te leva ao coração e e pelo sonho é que vamos há duas frases que eu adoro e é uma das frases essa frase minha irmã usa muitas vezes eu concordo plenamente pelo sonho é que vamos mas o pelo sonho é que vamos tem que ser mais profundo tem que ser mais tem que haver uma uma era isso que eu dizia a pessoa ao meu ao miúdo de 16 anos porque o miúdo de 16 anos era um miúdo que ainda estava a passar por situações muito graves ter que levar com foram muitos anos de bullying por exemplo foram muitos anos a não poder ser igual a mim próprio a sofrer na pele literalmente muitas coisas que me marcaram e que foi muito difícil ultrapassá-las e e não não gerar um ressentimento muito grande e ser fiel ao meu caráter e à minha dobreza de caráter e aos meus princípios aos meus valores mas eu dizia pelo sonho é que vamos mas vai a sério dá tudo dá tudo dá tudo era o que eu dizia top e se agora pudesses e podes escrever uma carta ou podes temos aqui a questão do do vídeo podes olhar na câmara e deixar aqui uma mensagem que o Tiago daqui a sei lá daqui a 15 anos 16 anos quando chegás aqui aos 50 anos que mensagem é que é que gostarias que o Tiago ouvisse ouvisse daqui a 16 anos quando chegás aos 50 anos tu conseguiste tu conseguiste valou a pena tudo e tu artes indientes completamente tipo é o que eu diria o que eu digo ao Tiago daqui a 15 anos é valou a pena tudo valou a pena tudo desfrutaste da jornada não conseguiste desfrutar do processo e não te massacrares por falta de resultados ou por falta de consistência ou por ondas de procrastinação que vão acontecer no caminho porque isso faz parte mas acima de tudo com um foco muito grande e valou a pena tudo aquilo que tu fizeste porque neste momento és realmente a tua melhor versão não é uma versão perfeita mas é a tua melhor versão é a versão em que te sentes melhor contigo mesmo e que te faz dizer que valou a pena tudo sem dúvida fantástico a pergunta lá para casa a pergunta lá para casa o que é que te impede de avançar o que é que te impede de não lutar pelos teus sonhos e se fosse quatro opções escolha-me luta pode ser ok parece que fala lembra os exames nacionais 12º ano do ano de psicologia olha o que é que te impede de avançar eu diria sentires que não és capaz o medo de falhares achares que não tens perfil para uma determinada coisa ou tarefa que tenhas que fazer e achares que não és merecedor de ser mais na tua vida ousa ser mais e melhor nunca deixes de sonhar e não faças aquilo que os outros querem que tu faças faz aquilo que tu realmente queres fazer porque é isso que no fim de tudo vale a pena e é o mais importante de tudo é essa a mensagem que eu te deixo muito bom e foi o nosso episódio com o Tiago Campos muito obrigado aqui por ter estado até ao fim aqui a assistir aqui ao nosso episódio Tiago mais uma vez agradeço-te do fundo do coração és sempre bem-vindo e futuramente podemos ter aqui a oportunidade também de falar tu também tens a paixão pelos livros pela leitura pelo exame de pessoal podemos aqui também fazer aqui lançar-te um desafio no futuro para fazermos aqui umas atividades também engraçadas interessantes para quem nos está a ouvir se tu gostaste daquilo que nós partilharmos deixa aqui o teu like é muito importante para nós para nós seguirmos em frente partilha com os teus amigos e já sabes faz o favor de ser feliz e só as redes sociais ah e as redes sociais se não o meu amigo Bernardo Guimarães eu antes de passar das redes sociais eu posso dizer agradeço imenso pelo teu convite foi um privilégio e um prazer falar contigo e as pessoas com quem eu criei um grau de relação e um grau de identificação muito grande nestes últimos quase dois anos portanto és uma pessoa que sonou bastante importante na minha vida e agradeço-te por isso foi fantástico estar aqui as minhas redes sociais olha neste momento tenho uma página de facebook que se chama Tiago Campos empreendedor tenho o meu facebook que é Tiago Campos podem procurar acho que tem uma foto de todo fato acho que eu já não me recordo bonito mas podem procurar foi na galó de Natal e o meu instagram é tigas underscore campos tigas é um nome carinhoso porque a maior parte dos meus amigos me conhecem tigas underscore campos e terei todo o gosto em falar contigo se quiseres conhecer melhor obviamente muito obrigado mais uma vez Tiago as minhas as minhas a malta sabe onde é que tu vais deixar aqui embaixo na rodapé onde é que as pessoas me podem seguir mas o meu instagram é andreoliveira 1988 dizia nosso amigo Jorge Jesus quase a melhor geração quase 888 e para quem nos está a ver muito obrigado pela tua atenção já sabes viva esta vida ao topo porque esta vida é maravilhosa e um beijo no vosso coração e façam o favor de ser felizes porque isto passa muito rápido um Brasil que bem carpe diem é Transcrição e Legendas Pedro Negri